quadra de esporte aqui no centro de Goiânia estamos passando aqui por ela agora na quadra de esporte a França de Goiânia para a França de Goiânia Avenida Paranaíba no centro de Goiânia para quem conhece meus amigos aí aqui perto do box dos Buritires aqui Avenida Paranaíba muito bonito aqui nós estamos indo nesse sentido também o o ecológico ah tá vamos passar já já na área verde o 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